Quem aí gosta de perfumes docinhos para usar de dia, mas tem aquele receio, né? Ai, será que esse perfume vai ficar doce demais? Será que vai ficar bom pro dia? E se sair o sol no meio do dia, será que não vai desandar esse perfume? Então hoje, gente, o vídeo aqui é pra compartilhar com vocês fragrâncias nacionais e inspiradas, que são docinhas e que eu acho que super combina com o dia, mesmo se sair um solzinho, assim, que de repente você não tá esperando por aí, tá, gente? Então eu espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, se inscrevem aí no canal, assim você não perde nenhum vídeo que eu posto por aqui. Meu Instagram é arroba Thaís Pimentel, oficial, por lá eu falamos sempre sobre perfumaria diariamente. O link do meu curso online eu deixo aí pra vocês também no box, lá também tem o guia do consultor, pra quem aí revende marcas específicas de fragrâncias. Esse guia é pra ser baixado, pra você ler no seu tempo, num precinho super em conta, com diversas dicas, né, de como escolher fragrâncias, como indicar fragrâncias pro seu cliente, como que o seu cliente acerta no perfume na hora de comprar um perfume aí com você, né, na hora que ele for dar de presente, né, pra não errar. Então tem diversas dicas bem bacanas por lá, tá, gente? Deixa o link aí pra vocês. Então bora lá, quando eu pensei nesse tema, eu sou uma pessoa que eu não sou a maior fã de perfumes doces, né, quem me acompanha aí sabe. E quando eu pensei nesse tema eu falei, poxa, mas tem docinhos que são tão gostosos pra usar de dia, será que as pessoas têm essa dúvida também, assim como eu tenho, né? E eu percebo que sim, às vezes a gente quer um perfume mais adocicadinho, principalmente pra quem gosta de perfumes doces, né, e fica com aquela dúvida, ah, mas será que esse perfume vai ficar bom? Aí às vezes sai com o perfume e de repente não combina, desanda, enfim. Então tem perfumes aqui que eu selecionei pra vocês, que eu considero docinhos, assim, de fundo. Não são bombas doces, tá, gente? Porque senão eu acho que não caberia pra usar realmente num dia que de repente surgisse um solzão. Mas são docinhos na medida que eu particularmente adoro. Vou começar com um inspirado aqui pra quem gosta de frutinhas vermelhas, fica a dica, que é o número 47, tá, gente? Da Eden Perfumes, inspirado no Angel, na versão nova. Quem aí já testou esse perfume, gente? Eden Perfumes, né, trabalha com fragrâncias inspiradas. E lá eles trabalham tanto com frascos de 100ml, quanto com frascos de 50ml, e esses que são menorzinhos aqui pra carregar na bolsa, levar em viagem, tá? Inclusive, esse perfume aqui está em oferta lá no site da Eden, que eu dei uma olhadinha agora há pouco e vi que está em oferta. E por que que eu acho que esse perfume combina pra usar de dia? Ele tem frutas vermelhas aqui na composição, acompanhada de rosa, bem gostoso. Isso que deixa esse perfume levemente adocicado, tá? A fruta vermelha que tem aqui é uma framboesa, que dá aquela aguinha na boca. E ele tem beijoinho de fundo também. Mas ele não é melado, tá, gente? Ele é aquele docinho realmente na medida. As flores aqui aparecem, né? A rosa que aparece aqui é uma rosa bem gostosinha de ficar sentindo. Diria pra vocês que ela chega a ser viciante, assim, aquela rosa que você quer ficar, sabe, cheirando mesmo. E ele é um perfume muito elegante também. Então, acho que ele é um docinho na medida. Pra quem curte aí o tom mais avermelhado aí, né? Das frutinhas, com certeza vai curtir esse inspirado aqui, número 47 da Eden Perfumes. A gente tem cupom lá na Eden de primeira compra, tá, gente? Que é o TP15. Podem usar e abusar que vale a pena. Quanto mais desconto, melhor, né? Agora, vamos para um nacional. E esse daqui, gente, é de Mahogany. Que é o jasmin e baunilha, tá? Da coleção Águas lá deles, tá, gente? Que, inclusive, eu adorei essa linha. Tem vídeo aí pra vocês de diversos deles. Eu até comparo e comento, né, ocasiões que eu acho que dá pra cada um ser usado. O jasmin e baunilha, ele é um dos mais docinhos, né? Tem também o cereja e beijoinho, que eu também considero adocicadinho. Mas eu gosto mais ainda do jasmin e baunilha, né? Esse perfume aqui, depois de um tempo que você borrifa, ele chega até a lembrar um pouquinho do Good Girl, assim, na minha pele, né? De Carolina Herrera. Quando eu borrifo ele, que passa um tempo que ele seca, sabe? Essa coisa da flor branca, com a baunilha bem cremosinha e docinha de fundo, me dá uma certa lembrança, assim, de Good Girl. O que é incrível, né? Porque ele é uma água, dá pra você sair borrifando bastante dele. Tem 200ml aqui, então rende bastante. Mas ele tem um excelente desempenho na pele, gente. Esse daqui é um dos que mais tem excelente desempenho, tá? Ele marca, ele chama atenção, ele dá uma bela de uma, assim, exalada, realmente. Então, é uma fragrância que vale a pena. Se você gosta de Good Girl, é bem certo que você vai gostar dele, tá? Então, aqui são as flores brancas, né? O jasmin bem presente. Uma baunilha super cremosa de fundo. Ele fica um perfume elegante, ele fica agradável na pele. E, como eu disse, ele dura muito bem, ele dura o dia todo pra mim, ele tem uma fixação bem boa. E acho que mesmo se for num dia, assim, mais quente, mais ensolarado durante o dia, ele não vai desandar, tá? É claro que o Good Girl é bem mais potente do que ele, mas ele tem aquele, aquela lembrança, né? Aquele cheirinho que lembra, tá, gente? Então, vale a pena, assim, conhecer. Indico pra vocês comprarem mahogany com a Lady Anne, né? Que é a nossa consultora aqui do canal, que sempre me manda as fragrâncias da marca. Ela também, ela sempre dá descontos, manda brindes, procurem por ela, tá, gente? Que sempre que vocês procuram por ela, falaram que vieram por aqui, ela fica super contente. E, claro, continua apoiando o canal, né? Cada vez que ela me manda fragrâncias aqui pra fazer resenha pra vocês, é super bacana que eu consigo trazer conteúdos diversos de mahogany aqui. Que é uma marca que eu particularmente também adoro, tá, gente? Então, fica a dica do jasmin baunilha, que eu acho que ele é realmente incrível. Tem mais um de mahogany, vamos fechar aqui a marca mahogany, que é o Wild Rose, né? Que eu também recebi da Lady Anne esse daqui. Olha esse frasco que lindo, gente. Esse daqui já é pra quem gosta de rosas, né? Pra quem gosta de flores. E aqui ele também tem o seu docinho de fundo. Ele é um floral com rosas adocicado ao fundo. Ele não é fresco, ele não é rosa recém-colhida, sabe? É aquela rosa mais aveludada mesmo, mais avermelhada, com fundo marcante, também abaunilhado. Uma fragrância que é também viciante, que fica muito elegante pra ser usado de dia. Acho ele um perfume bem diurno. Acho que o docinho dele que tem aqui não desanda, mesmo se fizer calor. E a rosa no calor, ela chama mais atenção ainda, ela exala mais ainda, tá, gente? Então, super perfume. Na minha pele ele tem um andamento incrível, ele fixa muito bem. Chama atenção, exala bem também. Então, fica a dica aí pra quem gosta de flores, né? E pra quem gosta de dulçor pra usar durante o dia. Vamos agora pra um inspirado da Primacial. E como é incrível esse perfume, gente. Esse daqui é o Opinous Lady. E ele é inspirado em Poison Girl, né? Maravilhoso esse perfume aqui, gente. Ele, assim, dos docinhos ali da Primacial, ele é um dos meus queridinhos, tá? Ele tem laranja, ele tem rosa na composição. Uma rosa bem aberta, uma rosa que já é mais cor de rosa, né? Ali eu falei de uma rosa mais vermelha, aqui já é uma rosa mais cor de rosa. Eu acho esse perfume aqui muito jovial. E aí ele tem baunilha, ele tem amêndoa e ele tem fava tonka, gente. Ele fica com uma cremosidade incrível de fundo. E quanto mais tempo eu deixo ele quietinho, descansando, ó, mais a corzinha dele vai mudando. E ele vai ficando cada vez mais potente, sabe? Os perfumes da Primacial, às vezes quando chegam, eles vêm bem branquinhos, bem transparentes, né? E aí conforme você vai deixando guardadinho, longe da luz, ele vai macerando e ele vai ficando cada vez mais potente, tá, gente? Assim já está o meu Opinous Lady, ele tá bem potente. Mas ele não desanda, é incrível. Eu acho que a medida que tem aqui, né, de todos esses ingredientes, tanto da rosa, quanto da baunilha, quanto da amêndoa, são ingredientes que trazem dulçor pra ele, deixam ele, conseguem ser na medida, sabe? Então ele não desanda. Ele é jovial, ele é alegre, ele é viciante, ele é um perfume que dá vontade de ficar cheirando. É um perfume que com certeza quem sentiu o cheirinho em você, quando sentir esse cheiro vai lembrar de você. E ao mesmo tempo ele não é um perfume batido, sabe, gente? Eu acho que desses, assim, da linha ali, né, que a gente chama de Poison ali, eu acho que ele é um dos menos batidos, né? Mais difícil até também de encontrar. E ele é docinho na medida, maravilhoso, jovial, versátil e super dia a dia também. Nosso cupom lá na Primacial é o Thaís, tá, gente? Sempre que tem promoção lá na Primacial, eles também acumulam o cupom, o que eu acho super legal, porque você consegue aproveitar a promoção e ainda usar o cupom, então vale super a pena. O próximo, agora vamos falar de Natura, né? Inclusive, esse perfume aqui, ele foi relançado por Natura, que é o Ilia Laços. Eu acho ele um perfumão, tá, gente? Esse perfume aqui de saída, ele tem flor de maçã, vejam bem. A flor de maçã, pra mim, ela me traz a sensação, assim, de algo meio adstringente, meio explosivo, sabe? Os perfumes que tem a flor de maçã têm uma certa explosão, assim, na saída. Assim, eu sinto Ilia Laços também. Mas depois, ele ganha baunilha, ele ganha sândalo, que é aquela madeira mais, né? Aquele cheiro de madeira mais quente. Tem orquídea, tem violeta, então ele também tem um toque talcado aqui no meio. Ele também é bem elegante, ele combina com escritórios, assim, com pessoas bem vestidas. E ao mesmo tempo, gente, ele tem um Q sedutor aqui. Eu acho que essa baunilha que tem de fundo, que traz essa cremosidade pra ele, deixa ele um perfume bem marcante, ele tem um excelente desempenho. É um perfume que, se você passar, assim, pouco que você passar, as pessoas vão sentir o cheiro dele, sabe? Ele deixa rastro. Ele é um perfumão, tá? Então, ele traz aquela coisa, assim, né? Do doce, na medida, que dá pra usar durante o dia. Mas que também é um vira-pescoço, sabe? Ele deixa rastro, que as pessoas falam, uau, quem tá usando esse perfume, né? Quem usa ele, realmente chama atenção e traz um traço de uma personalidade marcante, né? Eu acho ele um perfume bem marcante. Dos Ilías ali, eu acho que ele é um dos melhores, realmente. Dos, assim, puxados pra perfumes mais marcantes. É ele, realmente, tá? Que eu mais gosto. Eu sei que tem outros Ilías incríveis. A Ilía toda é muito boa, né? Mas o Ilía Laços, acho que fiquei bem contente quando o Natura trouxe de volta, porque ele é diferente mesmo, tá, gente? O abalneado dele é bem incrível. E aí, fechando o Natura, tenho mais um pra trazer pra vocês, que é o meu querido Essencial, na versão exclusivo. Esse daqui já tem aquela pegada das frutas também, que pra mim são bem docinhas aqui, tá, gente? Ele tem frutas na composição, tem rosa, tem magnólia, e o mix de frutas que tem aqui é que deixa ele mais docinho. Se eu tivesse que falar pra vocês que tipos de frutas que eu sinto aqui, sinto frutas vermelhas, só que de uma forma até como se elas estivessem meio que cristalizadas, assim, sabe? Enquanto que ali, né, no inspirado do Angel Novo, a que eu comentei com vocês aqui da Eden, que é frutas vermelhas, mas é uma framboesa mesmo que dá pra sentir, aqui é um mix, a gente fica até em dúvida de que fruta que é, sabe? Talvez até um toquezinho de cassis aqui também deve ter, mas é um perfume que ele tem, acho que essa roupagem combina bem com ele, né? Ele traz um aspecto mais avermelhado, mais, assim, vinho realmente pra fragrância, mas ao mesmo tempo ele é bem aberto, ele é dia a dia, ele também combina com ambientes de trabalho, dá pra virar assinatura olfativa, acho que ele é marcante na medida, ele é um perfume que tem excelente desempenho, você não vai precisar ficar reaplicando ele várias vezes ao dia, sabe? E eu acho que, então, ele também traz uma coisa elegante, assim, com ele. E o docinho que tem aqui é muito incrível, muito gostoso, eu gosto dele, gosto do tradicional também, o tradicional também sinto dulçor, mas aqui eu sinto mais, tá, gente? Então, por isso que eu coloquei ele aqui nesse vídeo. Maravilhoso, assim, só exclusivo, eu acho que toda linha essencial tem um desempenho incrível na pele, né? Toda linha essencial gruda muito bem, fixa muito bem, são ingredientes muito bem trabalhados, e aí Natura pegou a linha essencial pra trabalhar com ingredientes que são bem potentes, que ajudam bastante na fixação, né? Então, eu acho que por isso que todos eles têm um desempenho bem incrível. E o último, né, não menos importante, é um perfume que eu fiz resenha recente pra vocês, ó, que é da Tipos, né? Vocês encontram no site da Cosmetique, que é o IRR, número 135. Gente, que delícia de perfume! Ele lembra o Irresistible Givenchy, flores aqui bem cor-de-rosas, fundo docinho, um perfume que dá vontade, sabe, de ficar cheirando, levemente talcadinho, muito elegante, muito dia-a-dia, perfume de abraço, perfume bem feminino, um perfume romântico, um perfume fácil de virar essa natura olfativa, acho que ele também tem excelente desempenho, eu fiz resenha só dele pra vocês, tá? E eu tô bem encantada com ele, gente, bem mesmo. A cara da primavera, a cara do outubro rosa, sabe? Quem gosta de rosas aí, mais talcadinhas, mais docinhas, vai amar esse perfume aqui, e ele não desanda no calor. Nosso cupom lá é o Thaís Pimentel, tá? Aproveitem que sempre tá rolando desconto também lá no site da Cosmetique, inclusive eu tô curiosa em vários outros que eles têm lá, eu tô realmente curtindo, todos que eu tô recebendo, assim, eu tô curtindo os que eu tô trazendo resenha específica pra vocês, são perfumes que eu acho que, porque vale realmente a pena uma resenha, sabe? Que foi o caso desse aqui. Um perfume maravilhoso esse daqui, gente, realmente super, super aprovado. Então é isso, galera, aqui está a minha seleção de perfumes nacionais e inspirados, que são docinhos, que não desandam durante o dia, que com certeza você que gosta de um toquezinho, é mais doce aí nos perfumes, mas que não quer que ele desande, vai gostar dessas opções aqui. Espero muito que vocês tenham curtido aí este vídeo, comenta aí pra mim que outro perfume você incluiria aqui, que eu vou adorar saber. Quem curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, um super beijo pra vocês, os links todos estão aí no box de informações. Um super beijo, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.